Hum, eles brilharam nas telinhas das novelas brasileiras, fizeram muito sucesso entre homens e mulheres, e hoje, bom, parece que sumiram, abandonaram a TV brasileira. Confira 12 grandes atores que sumiram da TV, bloco social, começando. Oi gente, que tal começar por Nuno Leal Maia? Ele estreou na TV brasileira em Dom Camilo e Seus Cabeludos, em 1972, na extinta TV Tupi. Fez Estúpido Cupido, Novo Amor, A Gata Comeu, Top Model, Vamp, Pedra Sob Pedra, foram muitos os sucessos entre os anos 1980 e 2000, mas seu último trabalho pra TV foi Bugados em 2021. Hoje, Nuno Leal Maia tá praticamente aposentado, porém, ele volta à TV. Pra fazer pequenos trabalhos, tá curtindo a vida, ao lado da esposa, morando em Santos, no litoral de São Paulo. Victor Wagner fez muito sucesso na novela Chica da Silva, dando vida ao personagem, o comendador João Fernandes de Oliveira. Mas sua estreia foi em 1995, em Tocaia Grande, quando deu vida ao Coronel Felipe. Ele também participou de Mandacaru, Brida, Fez Você Decide, sua estreia na TV Globo, Pícara Sonhadora, no SBT, Os Mutantes e Escrava Mãe, lá na Record. Bom, desde 2016, ele sumiu da TV. Fez participações em pequenos programas e abriu um bar em São Paulo. Mas, infelizmente, o bar não deu certo e ele hoje tá trabalhando no teatro na capital paulista. Muita gente curtiu Fred, personagem de Pedro Furtado, na novela Mulheres de Areia. O que muita gente não sabe é que ele é filho do famoso roteirista e autor de produções aclamadas na TV Globo, Jorge Furtado, que participou de Doce de Mãe, Mister Brawl, Sob Pressão. O ator participou de algumas produções da TV Globo, como Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Pedro deixou a carreira de ator para investir em nada de roteirista, começando a trabalhar na área ainda nos anos 2000. Ele foi roteirista de programas como Um Pé de Que, do Canal Futura, e também Mulher de Fases, da HBO. Não quer mais voltar a ser ator. Outro ator que brilhou muito em Mulheres Apaixonadas foi Rafael Calomene. Sua estreia foi na Band, na novela O Campeão. Depois Marisol, no SBT 2002, até chegar na Globo e brilhar em novelas como Mulheres Apaixonadas, Sob Nova Direção, América, Sete Pecados. Um de seus últimos trabalhos na TV foi Balacubaco e Milagres de Jesus, ambos na Record em 2014. A gente tem um vídeo aqui no bloco social mostrando que ele hoje trabalha na padaria ou nas padarias da própria família e segue muito feliz cuidando da esposa e também dos filhos. Já Everton de Castro fez muito sucesso na TV brasileira como Visconde de Sabugosa na primeira versão de O Sítio do Pica-Pau Amarelo nos anos 1960. Foram muitas histórias como Malu Mulher, Eu Prometo, Rock Santeiro, Vida Nova, Pantanal. É muita história pra gente contar. Esse cara brilhou em quase tudo que fez até que chegou em O Quinto dos Infernos, no início dos anos 2000 da TV Globo. Ele não gostou do personagem, abandonou a produção e acabou processado pelo Plim Plim. Seu último trabalho na TV foi A História de Esther, da Record, e desde então ele segue afastado da TV. Marcelo Barros foi nada mais nada menos que o filho de consideração do eterno diretor da Globo, Jorge Fernando. Ao lado do pai, ele brilhou em trabalhos como Vamp, Deus Usa Cuda, Vira Lata, Zazá. Talvez muita gente lembre dele como Araújo, na novela Chocolate com Pimenta, de Valsir Carrasco, em 2003. Mas ele fez ainda Sete Pecados, Caras e Bocas, Ti-ti-ti. Desde 2012, quando participou de Guerra dos Sexos, ele se afastou da TV. A última notícia que tem na imprensa sobre ele é postar vídeos em sites adultos bissexuais. Muita gente tem saudade do grande ator, como tem saudade do Davi Lucas. Ele que brilhou em muitas novelas, estreou na TV em O Pequeno Alquimista, dando vida ao Matias em 2004. Fez Terê em Alma Gêmea, Minha Nada Mole Vida, Beleza Pura, Caras e Bocas, Ti-ti-ti, Fina Estampa. Seu último trabalho para a TV foi como Jaque Fonseca, em Etamundo Bom, 2016. Ele, para a tristeza de muita gente, abandonou, pelo menos por enquanto, a profissão de ator. Se formou em psicologia e é um psicólogo. Caminho que muita gente que é ator seguiu na vida e não voltou mais. Chegamos a Gracindo Júnior, um grande ator brasileiro e galã também dos anos 1960 e 70. Por que não? Sua estreia na TV foi em 1965, em Rosinha do Sobrado, quando fez também Amor em Ninha e Padre Tião. O Bem Amado, a Sucessora, Jogo da Vida, foram alguns dos seus grandes trabalhos. Ele foi o galã Antônio Sampaio em Dona Beija, nos anos 1980. Seu último trabalho foram Os Homens, em 2009, uma participação para Amazon Prime. Ele hoje segue no sítio da família, curtindo os seus 70 anos de idade. Vitor Fazando fez muito sucesso na TV brasileira, principalmente quando participou da novela Barriga de Aluguel, no final dos anos 80 e início dos anos 90 e também quando participou de O Clone. Apesar de muitos trabalhos para a TV, na Globo, Record e outros canais, ele sempre foi muito criticado por sua atuação. Nos últimos anos, desde que participou de Conselho Tutelar em 2016, ele vem se dedicando à produção teatral. Acho difícil voltar à Globo, já que durante as últimas eleições, ele fez várias críticas ao Plim Plim e era considerado um bolsonarista. Nessa história tem também o André Segat, que muita gente lembra dele, da Turma do Didi, um sucesso dos anos 2000. Mas sua estreia na TV foi O Amor Está No Ar. Fez também Malhação, Labirinto, Sai de Baixo e muita coisa legal na TV brasileira. Apesar de ter passado pela Record, seu último trabalho para a TV foi estar no ar, a TV na TV em 2018. Hoje, ele, cinco anos já afastado da TV, vem se dedicando à carreira de empresário e também como fisiculturista. Nas suas redes sociais, é muito fácil ver ele mostrando todos os seus músculos e a turma gostando. Daniel Filho foi um galã no cinema brasileiro e, claro, na TV. Muita gente lembra dele atuando em novelas como Rainha da Chucata, Dancing Days, Baila Comigo. Seu último trabalho como ator foi na Grande Família em 2014. Mas ele ainda desempeou vários trabalhos até meados de 2020 no cinema e na TV como diretor. Porém, tudo indica que ele agora quer curtir a vida, quer curtir os netos e a família. Não se sabe ao certo se ele ainda vai retornar à TV como diretor. Como ator, acho bem difícil. Roberto Bataglin foi uma das maiores mudanças e transformações ao longo dos tempos para os atores e galãs da TV brasileira. Sua estreia na TV foi em 1983, o homem que veio de Minas. Participou de Partido Alto, Selva de Pedra, Mania de Querer, Sassaricando, Viralata, Zazar. Foram muitos dos seus trabalhos. Até que participou de Apocalipse da Record em 2018, dando vida ao Alencar. Hoje, ele quer curtir a vida, também é empresário no Rio de Janeiro e não se sabe ao certo quase seis anos depois se ele ainda vai retornar à TV. E aí, qual deles faz mais falta para você? De onde você fala? Deixa seu recado, bloco social, um beijão, tchau, tchau.